Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem por aí? Vamos de mais replante. Deixei para fazer os últimos replantes, mostrando para vocês, porque ficou agora só as mini. E as mini, a gente, por ela ser bem pequenininha, né? Aqui são mini, tá vendo? Mini falianópolis, por ela ser bem pequenininha, mas eu vou colocar ela nesse vaso. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar mais isopor, bem mais isopor, e depois preencher com pedra brita, como a gente fez os outros replantes. Vamos para cá para vocês verem, mas sabendo que isso a gente vai usar uma quantidade maior de isopor. Eu não tô usando nessa levada Kavan, casca de pinos, eu não tô, não comprei aqui na minha cidade. Tem que comprar pela internet, ia demorar. E também, eu fiz a experiência, gente, pegar duas replantes já, só com pedra brita, molhando todo aqui na minha cidade, gente. É com pedra brita e só o dreno de, assim, de isopor. Agora tem que molhar todos os dias, aqui na Bahia. Agora, onde vocês moram aí, vocês tem que ver como é que estão, como é que está o tempo aí, para vocês fazerem a regra, mas aqui na Bahia é insuportável, tá horrível. Aí, gente, ó, tá vendo a quantidade que a gente vai colocar agora de isopor? Bem maior, né? quase o vaso inteiro. Aí, eu já peguei mais pedra brita, já lavei que aquela não deu, aí a gente vê, né, que ela já é adulta, porque ela já floriu aqui. Aí, a gente vai só acomodar ela aqui e trancher com a pedra brita. E aí, isso é mesmo para deixar ela firme, mas a quantidade de isopor é bem maior do que a que a gente plantou as bolinhas. Lembrando que a pedra brita a gente lava, né, em água corrente, para tirar toda a sujeira e depois a gente eu ainda lavo, coloco debaixo da torneira aqui, ainda adombando nelas. Aí, amanhã, que eu vou aplicar... Aí, ela fica assim, tá vendo? Fica bem bonitinha. Aí, amanhã, hoje eu deixo elas aqui. Só faço mesmo replantar e molhar, né, dá um banho bem generoso, como vocês sabem que eu faço. Aí, eu já usei ali, o borrifador tá ali, tá vendo? Ali, eu já tinha colocado ontem, quando ela chegou, ser a crope. E hoje, só vou mesmo fazer isso. Só fazer o replante, não vou botar adubo nenhum, mas amanhã, eu já vou entrar com o rotex. E eu quero ver bastante raízes. Aí, eu entro com o rotex e depois eu boto, assim, de 15 em 15 dias, sabe? Aí, depois, eu já boto o ceacrópio. O ceacrópio ajuda a floração. Se bem que o rotex também faz tudo, viu, gente? Gente, meu adubo bom. Agora, se vocês quiserem ver raízes nas orquídeas de vocês... Eu fiz até um vídeo, mas ainda não tive tempo de postar, mas eu vou estar voltando, né, devagarzinho. Vou mostrar pra vocês as plantas que ficam lá na outra casa. Minha sobrinha que alugou lá a casa. A casa tá alugada. E aí, minhas plantas ficam lá no orquidário. Eu vou lá quase todos os dias pra molhar, né, porque aqui, como eu tô dizendo a vocês, aqui tá muito quente. Aí, eu tenho que molhar todos os dias. Aí, eu vou... O marido dela, ela gosta também muito de plantas, ele molha pra mim, pra eu não tá indo lá todos os dias. Aí, um dia, assim, um dia não eu vou, mas ele molha pra mim todos os dias. Quando eu não vou, ele molha. Mas, tá assim, bastante bonita, sabe? As daqui também da varanda, da frente da casa, tão bonitas. Mas, requer mais cuidado, porque, como eu tô dizendo aqui, tá insuportável, gente, de calor. Muito quente mesmo. Não vem nenhuma trovoadinha. E eu gosto tanto. Pronto, aí aqui a gente vai fazer uma outra caminha, tá vendo? Bem generoso. Aí, a gente vai pegar outra mini, tá vendo? Aí, a gente vai colocar aqui. E aí, a gente vai só preencher com brita. Elas chegaram ontem, demorou bastante na transportadora. Eu tava ligando pra transportadora. E disseram que tiveram problema lá com o carro. Era pra ter chegado essas artigas. Ó, cinco dias atrás. Mas, elas chegaram bem. Mas, a gente paga um frete tão caro, né, gente? Quando a gente vai ver, talvez a orquídea não fique nem tão caro quanto o frete. O frete que aqui tá só o Felipe. Eu paguei nessas orquídeas aqui, R$174,00 de frete. É muito caro, é um absurdo, gente. Eu vou plantar essa aqui, ó. Pra vocês verem que essa daqui tá com... Tá vendo? Uma arte floral. Essa aqui, ela botou até uma identificação. Vou deixar até aqui. Talvez parecia até uma espécie, né? Quem sabe? Na orquidária de Santa Clara, tem muita espécie. As plantas dele são bem saudáveis, são bem bonitas. Como tem umas plantas que aqui tem surpresa, né? Então, a gente tem cuidado. Mas, é isso aí, gente. Aqui, ontem eu fui pra um médico. Fazer o exame da Zista novamente. Aí, eu tenho que cuidar, porque agora é a diabetes. Que já tá atacando os olhos. Aí, eu vou sair dando empurradinho assim, ó. Que elas ficarem bem acomodadas, tá vendo? E aí, a gente faz o nosso replante. Vou fazer esse daqui, eu vou fazer todas com vocês. Vamos conversar um pouquinho. Aí, assim, eu fui pro médico. O médico descobriu que eu tô com diabetes. E já tá atacando a vista. Eu já tive aquele problema na vista. Aí, agora eu vou começar a tratar. Passou o óculos, eu tenho que fazer outro óculos. Passou o colírio. Mas, a gente vai levando, né? Pior é a doença que não tem tratamento. Que não tem cura. Mas, essa daí a gente vai controlar. Dizendo a Deus, força e vai controlando. Tô vendo aí, gente. Que o canal tá... Mesmo eu sem botar vídeo. Os vídeos antigos. Chegando a 174 mil. Eu fico muito feliz, sabia? Pena que eu não fiz aquele processo de monetizar o canal. Porque eu não sabia. Aí, eu perdi dois vídeos antigos. O importante é que, quando a gente entra no WhatsApp, a gente ficou muito espantado no WhatsApp. De pessoas que ligam pra mim, que mandam mensagem pra mim, dizendo que as plantas tão bonitas. De comer aqui, de trocar do lugar, de botar no sol. No sol, não. De ter mais de um amigo, botando na luminosidade. E aí, as plantas começaram a florescer. E aí, a gente fica muito feliz, né? Não tá podendo ajudar no cultivo das orquídeas. Eu queria tá podendo ajudar mais, né? Ainda não deu pra voltar 100%, mas... Mas, eu tô voltando devagarzinho. Eu tô voltando, tô voltando a comprar mais orquídea. Vou ter bastante com as falianópolis. Porque você sabe que as minhas plantas preferidas são as falianópolis. Gente, a Joy tá em um preço absurdo. Tentei entrar em contato com uma pessoa pra me revender a Joy. A Joy tá muito, muito cara. Tá saindo já de lá a 200 reais. Então, é impossível, gente. A gente comprar uma planta dessa pra gente passar pra o cliente. Quanto é que vai sair? Dá a vida de lá. Saindo a 200 reais é muito caro. Aí, eu no momento, eu vou desistir. Não vou pegar por agora. Vou esperar ver se ela já baixa ou já não. Se baixar, eu peço. Aí, eu passo um vídeo e falo pra vocês. Tem muita gente ligando pra mim. Falando no WhatsApp. Me pedindo a Joy. Eu não tô revendendo, gente. Porque eu não tô encontrando mesmo. E as que eu fiquei... Eu só fiquei com uma planta mãe. E um, dois filhotes. Não fiquei com muita planta, entende? Então, não adianta enganar vocês e dizer a vocês que vai ter, de outro, que eu vou ter de outro. Porque, no momento, eu não vou ter. E aí, gente, eu vou trancar mais essa aqui. Vou trancar mais essa. Essa mini aqui. A gente vai colocar as mini todas. Só em um lugar pra gente saber quais são as minhas. A gente vai colocar assim. A gente vai colocar assim um pouco. E eu vou botar ela lá pra você. Pra vocês lá... Essas minhas. Tá prontadas. Vamos acomodar ela. Vou colocar ela aqui. Então, esse vaso tomba, gente. Coloca aqui. Pra apoiar elas. Porque é ruim quando a gente planta uma planta. Depois a gente tem que plantar tudo novamente. Eu detesto. Aí, aqui, com outro vaso. Vamos fazer o mesmo processo. Não cheio de repor. E repor tem bastante. Vou pegar um anjo aqui. Sobeu bastante. Eu não joguei fora, não. Eu guardei. Eu vou botar com as minhas orquídeas, né? Aí, eu voltei. Guardei. E agora, já tá cebinho pra fazer o replante. Bastante, tá vendo? Bastante. Uma cama bem venerosa. E a gente vai colocar ela. E aí... Pedra brita. Se a gente puder, a gente poderia colocar mais um pouco de isopor. Mas eu não vou pegar, né? A pedra brita segura elas. Deixa eu ver se dá pra... Colocar... Mais um pouco de isopor aqui. Vamos ver como esse vaso, né? Ele é bom, mas... E o tomba. Então, mais um pouco de isopor aqui. O pranchinho vai. E vamos ficar muito pesado. Pai, meu irmão. Só que muito triste. Tá, vai, gente? Vamos plantar aqui. Então, a gente plantou assim. Melhor. Deixa eu apertar. Então, a gente planta as nossas meninas. Tira aqui, ó. Deixa aqui. Vamos lá. Um pouco aqui, ó. Só daqui um cavalo desse narratão pelo mercado livre. Tá vendo? Vamos lá. Colocar elas no lugar pra vocês verem. A bagunça que a gente faz é uma bagunça boa, né? Aí estão plantadas. Vamos lá. Colocar o lugar aqui, ó. Já plantei todas, tá vendo? Olha aí. Aí eu vou colocar essas meninas aqui, olha. Colocar as meninas aqui. A gente toma cuidado aqui, ó. Na hora de colocar aqui o ganchinho. Tá vendo? Vamos lá pegar as demais. Vai fazer uma baguncinha assim boa, mas... Faz parte, né? Deixa eu pegar, ó, gente. Tá vendo? Não tombou lá, caiu. Detesto. Mas faz parte. Vou colocar mais essa aqui. Essa tá com arte. A gente coloca. Vou colocar mais uma. Vou colocar mais três. Vou pegar essa aqui. Vou pegar essa. Essa. A gente pega aqui, olha. Vocês estão fazendo tudo comigo. Estou mostrando a vocês o processo que a gente faz tudo. A gente pega outra. Faltam três. Essa. Outra mini, tá vendo? Os ganchinhos a gente já botam tudo certinho. A gente coloca aqui. Deixa eu ver. Olha. Tá vendo? Aí. Agora, meu povo, só falta duas. Demorei tanto tempo pra fazer vídeo, né, gente? Porque quando eu faço... Um tempão. Mas é assim mesmo. Pronto. Aí as minis. Já coloquei todas. O que eu vou falar a vocês agora só é. Pronto. Essas aqui são todas. Menina, tá vendo? Já tá faltando uma. E a gente vai chegar um pouquinho pra cá. Eu vou colocar outra minha aqui. Deixa eu ver essa um pouco pra cá. Vou tirar essa daqui um pouco. Vou tirar essa um pouquinho pra cá. Pronto. Agora eu vou botar uma aqui. Que vai ser aquela lá que tombou. Que bagunça na minha cozinha. Na minha área de serviço. Aqui, olha. Tá vendo? Ela tombou. Mas a gente vai arrumar. Vocês vão voltar pro lado de vocês. Por aqui. Enquanto eu arrumar aqui ela rapidinho. Bom. Não vou melhorar muito mais. Então, não deixou. Agora eu vou tirar a briga. Não apertando. Pronto. Vamos pôr ela lá no lugar. E vamos finalizar o nosso vídeo. Aqui. Vamos colocar ela aqui, olha. Pronto. Colocamos ela aí no lugar. Depois eu vou dar uma ajeitadinha. Fazer um pouquinho pra cá. E o pau aqui, gente. Empata. Pronto. Deixa eu ver isso um pouco pra cá. Pronto. Tá colocado as nossas plantinhas. Aí, ó. Ficou assim, ó. Nossas falianópolis. Tá vendo? As minis ficam, né? Todas aqui é mini. Até aqui. Essas aqui, vinheiros, sem identificação. São uma surpresa. Mas essas estão todas daqui. Essas aqui, dessa ponta aqui. Todas aqui. Estão com arte floral. Tá vendo? Todas aqui estão com arte. Eu deixei tudo separado. E essas aqui de baixo também estão sem identificação. E essa daqui também tá com arte. Que não deu pra colocar aqui. Mas essa tá com arte. E as demais não tá, não. E essa daqui foi a única que foi identificada. Que foi essa que eu comprei. Uma mini. Uma alba com trilabina. Essa planta é linda. Mas, gente. O que o Rotex faz é isso aí, olha. Tá vendo? Que eu falo com vocês. Que eu acho que eu me adaptei bastante com o Rotex. É isso aí, olha. Tá vendo? Eu espero que vocês tenham gostado. Olha pra aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra vocês pegarem. Tá vendo? O Rotex faz isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do replante das minhas. E aí eu já mostro a vocês todas como ficou o painel aqui, olha. De longe. Ficou lindo, não foi? Aí ficou no meu painel. Aqui na minha sala. Tá vendo? Aí aqui ficou o meu jardim. Aí ficou assim, olha. Tá vendo? E aqui é a minha corzinha. E aqui é a minha corzinha que ainda não terminou de montar. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui ficou, gente. Aqui ainda tá precisando fazer o acabamento. Aqui ficou o escorredor, tá vendo? Aqui ficou o escorredor. Vou tirar aqui pra vocês verem. Aqui ficou o escorredor embutido, tá vendo? Quando a gente não quer, a gente usa aqui. Termina de lavar, seca tudo. Aqui tem o lugar de botar esponja. O lugar de detergente. Aqui ficou a minha pia. A curva eu coloquei assim. Minha torneira. A escada subindo pros quartos. Aqui ficou a lixeira, tá vendo? Embutida. O rapaz vai vir botar aqui ainda, ó. Aqui tá botando, ó. Tá vendo? Tá solta. Não tá botando. Aqui ficou a tomada, tá vendo? De embutir, pra suspender. Pra usar, pra não tá precisando. Tá botando tomada assim. Aí é só apertar e desce novamente. Essa torre. É bem legal. Aqui ficou o fogão. E aqui ficou a minha bancada. Ficou assim, olha. Ainda não terminei. Mas, eu achei que ficou bem legal. Saiu do conteúdo da orquídea. Mas é só pra mostrar a vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Das orquídeas do meu painel. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal.